Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão conforme o Senhor lhe havia dito. Abraão era da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão e toda a sua fazenda que havia adquirido e algumas que cresceram em Arã e foram para a terra de Canaã. E caminhou até Siquem, até o carvalho de Moré. E estavam os cananeus na terra e apareceu o Senhor dizendo. Abraão, a tua semente darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. Edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E depois foi Abraão para a banda do sul. A fome está sonando esta terra. Não podemos ficar aqui senão... Precisamos fazer alguma coisa para não morremos de fome, Abraão. Sarai, nós temos que peregrinar algum tempo. Vamos apanhar tudo o que temos e desçamos para o Jitu. Sarai, minha mulher. Sim, Abraão. Ouve. Certamente os egípcios me matarão por tua causa, Sarai. És uma mulher muito formosa. E para que tal coisa não aconteça, terás que dizer que és minha irmã. Abraão, terei eu que pregar esta mentira aos egípcios? Sim. Ou farás o que te digo, Sarai. Ou estaremos todos perdidos. Abraão. Sim, Sarai. Aproxima-te. Acaba de chegar um mensageiro de Faraó. Não o faças esperar. Que entre. Entrai. Aproxima-te. O que trazes? Uma mensagem do Faraó. Qual é? O Faraó ficou sabendo que tens uma irmã contigo e ele deseja conhecê-la. Será uma honra para minha irmã conhecer ao Faraó. Ela irá em seguida. És irmã de Abraão? Sim. Eu... Eu sou irmã de Abraão. Como te chamas? Sarai. Sarai é o meu nome. És uma mulher encantadora. Ficarás comigo no meu palácio e darei a teu irmão Abraão o melhor. Ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. Porém, o Faraó foi decepcionado e, entre nervoso e apavorado, mandou chamar Abraão a sua presença. Abraão. Eis-me aqui, Faraó. Abraão, por que fizeste isto comigo? Eu, senhor. Mas não fiz nada. Tu mentiste. Disseste que Sarai é tua irmã quando, na verdade, ela é tua mulher. E por tua causa fomos castigados com terríveis pragas. Nosso gado, nossos jumentos, nossas plantações estão morrendo. Se, se, senhora... Toma a tua mulher e junta todas as coisas que te dei e vai. Encontra teu caminho. Não te quero ver mais por aqui. Vai! Todos devem reunir suas coisas. Deixaremos este lugar em pouco tempo. O Faraó não nos quer mais aqui. O que estão esperando? Deixam-se! Para onde iremos agora, Abraão? Para a banda do sul, subindo o Egito, Sarai. Encontraremos paz naquelas terras, tio Abraão? Ou teremos novos problemas? O senhor nos ajudará a ló. Nós estamos muito ricos lá. Temos gado, servos, servas, muito ouro e muita prata. Mas nossa jornada é longa. Temos que caminhar até Betel. Porque foi lá que estivemos a primeira vez em que chegamos nestas bandas. De lá jamais devíamos ter saído, Abraão. Não me censure, Sarai. Tinha que tentar outras delas. O que eu sei é que eu também tenho gado, vários jumentos, ouro e prata. Não estou rico, é verdade. Porém, já é um bom começo. Tu e teu povo ganharam com isto, Ló. É preciso que eles digam uma coisa. O que, Abraão? Eu estive pensando. A terra é muito pequena para nós dois, Ló. A minha tenda, a sua tenda. Os meus rebanhos, os seus rebanhos. Os meus pastores, os seus pastores. Sei que este será um grande problema. Ao sairmos das terras do faraó, eu te preveni. Sim, sim. Preveniu, mas não deu a solução. Porque não a tenho. Assim é que entregaremos este problema nas mãos do Senhor, nosso Deus. Ele fará todas as coisas. Esta ovelha é de Abraão. É mentira. É ovelha de Ló. Ovelha e jumento pertencem a Abraão. Pertencem a Ló. Fazem parte do rebanho dele. O que estás querendo é briga. Pois terás briga. Então veremos quem é o melhor. Eu pertenço a Ló. Nuncarei pelo rebanho que é dele. Então veremos quem é o melhor. Se um servo de Abraão ou um servo de Ló. Meu tio Abraão, os teus pastores estão brigando com os meus por causa dos rebanhos. E não é de agora. Penso que é chegado o momento de acabarmos com isto. Ló, que não haja contendas entre meus pastores e os teus. Afinal, somos irmãos. Mas eles não entendem assim. Pensando em nos agradar, vivem brigando. Pois olha, o que vês? Tens toda esta terra diante de ti. Teus olhos custam atingir o horizonte. O que estás insinuando? Estou dizendo que para colocarmos um ponto final nessas brigas, só há um meio. Sim, mas qual? É te apartando de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Tens razão. Sempre pensei em ir para a campina do Jordão. É muito grande e bem verdejante. Dará muito bem para mim, para o meu povo e para os meus rebanhos. Então escolhes a campina do Jordão? Sim, tio Abraão. Irei para o Oriente. Habitarei na cidade das Campinas e armarei minha tenda até Sodoma. Abraão. Abraão. Senhor. Abraão. 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 Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente até o ocidente, porque toda esta terra que vês, que hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua será contada. Levanta-te. Percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Senhor, sendo assim, armarei a minha tenda e habitarei nos carvaliais de Manre, que estão junto a Hebron e edificarei um altar para ti. Fiz uma péssima escolha. Os varões de Sodoma são maus, são grandes pecadores, estão totalmente distantes de Deus. E agora vai começar a guerra de quatro reis contra cinco. Oh, por que fui escolher logo a cidade das Campinas? Por que? Não tenho mais escolha. Preciso enfrentar a situação. Esta guerra entre os reis será terrível para todos. Nós, os reis de Sinear, Eliasas, Elião e Goim, pelejaremos contra o rei de Sodoma, de Gomorra, de Adinam, de Zeboim e o rei de Bela. Nos reuniremos no vale de Sidim e lá lutaremos. Nós, os reis de Sodoma, de Gomorra, sairemos ao encontro dos quatro reis, reis conspiradores, e lutaremos contra eles no vale de Sidim. O vale está cheio de buracos e betume. Nós vamos perder esta guerra. Lute! Não pare de lutar. Se perdermos, o inimigo tomará nossa cidade de Sodoma e Gomorra. Não podemos perder. Lutem! 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 Os reis de Sodoma e Gomorra caíram nos buracos. E os outros estão fugindo. Estamos perdendo a guerra. Vamos ser vencidos. Lutem! Vencemos a guerra. Sodoma e Gomorra caíram. As cidades são nossas. Nossas! Levem os presos ao cativeiro. Serão nossos escravos. Ganhamos a batalha. Vencemos a luta. O que será de nós agora? Já ouviu o que ele disse. Seremos cativos, escravos. Serviremos ao inimigo. Por que Deus a guerra? Por que tanta lamentação? Pior para mim que perdi meu garro, minhas tendas, meus servos. Perdi tudo. E agora também sou cativo. No entanto, meu tio Abrão, sua mulher, seus servos e servas estão salvos. Sarai, minha mulher. Aqui estou, Abrão. Sarai. Deus nos tem abençoado e a tudo o que temos. Sim, Abrão. Nossos rebanhos, nossas tendas. Em tudo, as mãos de Deus nos abençoando e amparando. E por isso precisamos ser filhos com fidelidade e com retidão. Porque ele vive geração por geração. E é o dono de todas as coisas. Senhor! És Abrão, o hebreu? Sim, eu sou Abrão, o hebreu. Aproxima-te. Senhor, vim à procura de ajuda. Quem és? Alguém que fugiu das mãos inimigas. E veio à tua procura para te dizer que Ló está preso em Sodoma. Ló em mãos inimigas? Sim, meu senhor. É preciso salvá-lo. Tendo ouvido, Abrão, que Ló estava preso, levou os seus homens mais disciplinados e combateu o inimigo no vale de Xavé, que é o vale do rei. O senhor o ajudou a vencer seus inimigos. Ao descontar o dia, o sol encontrou Abrão e seus companheiros atacando o inimigo com destreza e valentia. Não esclareçam! Lutem! Lutem sempre! O senhor está por rosto! O senhor nos oferece! Lutem! Não esclareçam! Lutem! Lutem! Atacando, ferindo, perseguindo o inimigo, Abrão o escorraçou e afugentou até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Por fim, quando a batalha cessou, Abrão tornou-o a rever Ló. Tio Abrão, o que posso fazer para pagar-te? A mim, tu nada deves. Não? Mas se foste tu e teu povo a combater o inimigo... Deves ao senhor. Ele ajudou a vencer o inimigo, e é ele que te restitui a liberdade e todos os teus bens, inclusive as mulheres e o povo. Abrão! Sou o rei de Sodoma, e graças a ti volto a reinar na minha cidade. Vim para agradecerte. Dá-me a minhas pessoas e toma para ti os bens. Não, nada quero. E levanto minha mão para o senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei nada de tudo que é teu, nem o fio, nem uma correia dos sapatos, para que não digas, eu enriqueci, Abrão. Nada mais devo do que a comida que os meus soldados comeram. Sodoma e Gomorra voltaram as mãos de seus reis. Em curto espaço de tempo se transformavam nas cidades da luxúria e do pecado, da insensatez e da injustiça. Por isso, o senhor enviou dois anjos a Sodoma. Ló, sentado à porta da cidade, assim que os viu, levantou-se para os receber, e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Não, mas na praça passaremos a noite. Por que na praça? É tão desconfortável? Estamos em nome do senhor para averiguar o que se passa aqui. Nada há para se ver em Sodoma. O clamor do pecado e da injustiça chegou até o senhor. Talvez haja pecado e injustiça em Sodoma, mas não acham melhor descansar um pouco e depois prosseguir em caminho? Venham, venham por aqui, senhores. Estamos perto de minha casa. Será uma honra hospedá-los. E Ló fez os dois anjos entrarem em sua casa, onde lhes deu um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Porém, antes que os anjos se deitassem para um rápido repouso, homens, moços e velhos cercaram a casa e passaram a gritar. Ló, a casa está cercada. Todo o povo da cidade cercou a casa. Viemos buscar os homens que entraram em sua casa. Abre esta porta, antes que a botemos abaixo. Não estás ouvindo, Ló? É bom que não demores. O povo está impaciente. E nós, muito mais. Vamos, abra esta porta. Queremos conhecer os homens que se acham em tua casa. Abre esta porta, Ló. Abra, abra ou ela vai abaixo. Tenham calma. Não façam isto. Rogo-vos, meus irmãos, não procedeis tão perversamente. Perversamente? Nós? E qual de nós é perverso? Queremos apenas os homens que estão em tua casa. Desejamos conhecê-los. O povo de Sodoma está louco por isso. Irmãos! Irmãos! Se é divertimento o que querem, eu proponho. Proponho-se o quê? Tenho duas filhas que ainda não conheceram, farão. Permiti que vou-las traga para fora e fazei-lhes como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Não. Nada queremos com duas filhas. O que nos importa são os homens que aí estão. E sai da frente desta porta. Porque vamos entrar na casa. Drogo dos irmãos! Tu entrarás, irmão. Os demais ficarão. Ouviu isso? Um deles falou o que significa que não é mudo. Os que zombam do Senhor não merecem ver a luz do dia. Que seus olhos deixem de enxergar. Os meus olhos! Eu não estou enxergando. De repente se fez noite. Tudo escureceu diante de mim. Foi como se a luz se apagasse. Eu estou cego! 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 Porque vamos destruir esta cidade. Destruir! O clamor deles se tem tornado grande diante do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-los. Vós sois os anjos do Senhor. Sim. E puniremos Sodoma e Gomorra por terem caído no pecado. Anda! Corre a salvar os teus antes que a destruição comece. E Ló correu a avisar seus genros que haviam de casar com suas filhas. Levantai-vos. Saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade. O que é isso? Uma brincadeira? Não, não. Devem me acreditar. Estás mais bêbado do que nós. De onde tiraste esta ideia? Acredita em mim. É preciso deixar a cidade. Os anjos do Senhor vão destruir Sodoma e Gomorra. Fica conosco. Há bebida aqui. Beberemos todos juntos. No segundo gole já não estarás falando essa tolice. Acreditem. Acreditem em mim. A cidade será destruída. Sim. Eu sei. A cidade será destruída, sim. Mas destruída de prazer, de luxúria, de devassidão. E se não queres participar da ogia da cidade, saia daqui, velho louco. Está amanhecendo e ainda não te decidiste, Zó. Meus genros não acreditaram em mim. Mas te restam tua mulher e tuas filhas. Leva-as daqui para que não pereçam com a destruição da cidade. Não. Não sei. Não tens muito tempo. Agora falta pouco. Haverá muito enxofre e muito fogo sobre a cidade. Nós te ajudaremos a deixar a cidade. Tu, tua mulher e tuas filhas. Os homens pegaram-lhe pela mão. Pela mão da mulher e pela mão das duas filhas dele e puseram-nos fora da cidade. Feito isto, um deles avisou Ló. Escapa. Salva tua vida. Mas não olhes para trás de ti nem para toda a planície. Escapa para o monte para que não pereças. Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló chegou a zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo. Subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Vejam! As cidades estão sendo destruídas! Senhor! Senhor, meu Deus! O que aconteceu à minha mulher? Lembra-te. Não deves olhar para trás de ti nem para toda a planície. Ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Oh, Senhor! Senhor! Gritos de horror e morte ecoavam pelos muros chamuscados pelo fumo e fogo que se contorciam e cresciam ganhando o céu em longas espirais de fumaça. A morte ceifava vidas como a foice derruba os ramos numa plantação de capim. Casas ruíam, soterrando gente. Cavalos relixavam e corriam pisoteando o topo. Labaredas lampiam e engoliam templos de prazer e luxúria numa sarabanda de destruição imora. Sodoma e Gomorra ardia e estalava ao som das chamas criptantes que corriam como línguas de fogo por entre prestas e rachaduras, devorando, solapando, abocanhando homens e animais como se fossem simples figuras de papel. Figuras que gritavam e se contorciam num último pedido de clemência, num último anseio de vida. E o fogo engolindo tudo, a fumaça suportando a todos, com a morte engrossando a procissão dos pecadores. Tendo-se levantado de madrugada, Abrão foi ao lugar onde estivera de pé diante do Senhor. Dali podia contemplar Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície. Mas nada viu, a não ser que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Estremeceu, pois lembrou-se de Ló, e supôs que ele também houvesse perecido como os habitantes das duas cidades. No entanto, uma voz chegou até ele. Abraão! Sim, porque teu nome agora é Abraão. Senhor! Senhor meu Deus! Não deves te preocupar! Ló está salvo! Senhor, quando destruí as cidades da planície, Sodoma e Gomorra, lembrei-me de ti e tirei Ló do meio da destruição. Agora ele habitará numa caverna e viverá com suas duas filhas, porque teve medo de ficar e zoar. Quanto a ti, eu te darei um filho com tua mulher, Sarai, a quem chamarás Isaac. E Sarai, mulher de Abraão, que mais tarde viria a se chamar Sara, concebeu seu filho Isaac, aos 90 anos de idade, enquanto que Abraão, por este tempo, já estava com 100. Quando Isaac nasceu, Sodoma e Gomorra, cidades da devacidão e do pecado, eram menos do que ruínas perdidas na imensidão e na solidão da planície.